Olá, aqui é o Yuri Assis e você está em mais um Despertando Talentos e Transformando Vidas. Nessa nova temporada você estará aqui comigo, escutando, conhecendo histórias que despertam talentos e sim, são capazes de transformar vidas. E hoje o nosso programa está super especial. Vamos na Freguesia do Ó acompanhar a formatura de Culinária Saudável e junto comemoramos o aniversário da Sandra Santana, vereadora de São Paulo. Vamos acompanhar? De hoje em Despertando Talentos e Transformando Vidas, aqui diretamente da Casa de Cultura Salvador Ligabui, vamos conferir a formatura de gastronomia dos cursos de Culinária Saudável Vegana. Você é o nosso convidado para conferir de pertinho. Fica conosco. Sandra Santana, sinal de sucesso, né? Mais um projeto sendo concluído aqui na Casa de Cultura Salvador Ligabui. É verdade, mais 175 pessoas, homens e mulheres que participaram dessas inúmeras oficinas gastronômicas, oficinas são cursos mesmo, né? Ao longo desses últimos meses e que hoje receberam seus certificados. Isso aí para a gente é muito importante, porque a gente hoje recebeu testemunho de pessoas que já estão trabalhando em casa e já estão ganhando dinheiro com aquilo que aprendeu a fazer aqui. Mais uma parceria nossa, né? Olha que time que a gente forma e a gente forma um time formando pessoas e dando oportunidade, não é isso? Verdade. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje, mais de quase 200 formandos aqui. Que delícia, né? Um dos setores que a gente mais ama e que mais faz sentido nessa cidade, que é o setor de gastronomia, uma das vocações de São Paulo. E a SMDET vem com inúmeros projetos voltados aí para a economia da cidade de São Paulo. Eu acompanhei uma fala sua há poucos dias e fiquei impressionado de como São Paulo avançou no pós-pandemia. É, a gente conseguiu recuperar o emprego, recuperar a atividade econômica. É lógico que não dá para dizer que está tudo 100% bem. A gente sabe que ainda tem muita desigualdade, muita pobreza, porque isso é um processo histórico, né? São décadas, séculos de desigualdade social. Mas a gente está tentando, assim, meio que correr atrás do prejuízo, sabe? A gente tem muitas iniciativas, a gente já passou de 2 milhões de pessoas encaminhadas. E eu acho que, aos poucos, a gente vai ajudando a dar mais oportunidade, principalmente para quem não tinha oportunidade sem esses projetos que a gente faz hoje. E olha, é claro que nessa formatura foi muito especial. Afinal de contas, contou o workshop da dona Rô, a vovó das padarias. Que honra que você veio aqui no nosso evento. A honra foi meu, nós participamos de um evento desse, gente. Ontem, sim, hora recebendo diploma. Nossa, que coisa maravilhosa. Esse trabalho de vocês, eu já admirava. E agora, ao vivo, se eu vendo, eu estou muito encantada, de verdade. Muito bom. E eu vi que todo mundo ficou encantado, porque você ensinou a famosa coxinha gigante, né? A famosa coxinha. A pessoa vai demorar um pouquinho aprender a montar ela, mas a gente vai chegar lá, né? E eu percebi que ninguém nem piscava enquanto você estava ensinando ela a fazer a coxinha. Porque, realmente, você veio falar com o seu público, né? E isso não tem preço. Não tem preço, gente. Foi a coisa mais maravilhosa daqui, com esse povo, né? E a maioria me chama de vó, né? É muito bom. Hoje é uma data muito especial, porque, além de tudo, você completa mais um ano de vida. Verdade, gente. Hoje eu sou nos 56 anos. Eu costumo dizer que cada dia eu fico jovem. Jovem há mais tempo. E eu brinco assim, 56 anos de idade, mais de vida pública. Nossa, 29. É uma vida toda dedicada ao próximo. É praticamente a idade do meu filho. Mas que bom que a gente pôde estar aqui, receber a dona Rô, fazendo esse workshop incrível aqui, né? A gente quase morreu de outro tamanho da coxinha que eu estou olhando para ela. Não para vocês. Para a coxinha de 3 quilos. E ela é um exemplo para muita gente também. Priscila, quanto é importante esse tipo de projeto voltado para ativar a economia local? Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. O Turquista tem sempre crescido, um parceiro muito grande. A vereadora Sandra Santana, pela realização da emenda parlamentar. É importantíssimo que nós tenhamos essas oportunidades, tanto não só para gerar renda, mas eu acho que também para as mulheres e para as outras pessoas, os homens, quem mais quiser fazer essas atividades. Um carinho, na verdade, de cozinhar é por amor. Eu acho que eu fico muito feliz de poder participar dessas atividades com vocês, do apoio no plano de trabalho, da Secretaria de Desenvolvimento do Plano de Trabalho. Agradecer a nossa secretária Aline pela oportunidade também. E dizer que as nossas portas estão abertas para que venham mais cursos, não só para a região da freguesia Brasilândia, mas para a cidade toda. Parabéns! Obrigada pela parceria aí, junto com o pessoal do Instituto Vista, do E-Social, são parceiros incríveis. E essa parceria, quando é boa, ela tem que ser esticada. E a gente já está juntando essa caminhada há algum tempo. E eu espero que a gente consiga seguir aí por mais alguns anos. Vem novidade por aí, né? Vem novidade. Aguarde, acompanhe. Segue a gente lá, Sandra Santana 45. Exatamente. Aí eu falo, Sandra Santana 45, agora tem uma página nova só com as ações dedicadas, né? Sandra Santana em ação. Sabe que a gente veio numa crescente, né? Os últimos prefeitos foram cada vez mais fortalecendo. A gente passou pelo Bruno Covas, que foi um grande entusiasta de tudo isso que a gente faz. E a gente chega agora no Ricardo Nunes com uma política, assim, madura, ampla, forte. Porque ele tem um verdadeiro compromisso de melhorar a vida das pessoas na cidade, inclusive no tema do trabalho. Não fosse a parceria do prefeito Ricardo Nunes, isso eu não me canso de falar. A gente não teria essas oportunidades incríveis. O Ricardo tem sido um parceiro para todas as horas. E alguém que olha para a comunidade, para as pessoas de mais vulnerabilidade, com um olhar, assim, muito carinhoso, muito com o coração. E como prefeito gestor.